O que que você quer? Cadê? Meu Deus. É sério isso? Isso aqui tá todo babado. Você ficou colocando no sofá, camarada. Aí vai voltar doidão, correndo. Neném, me dá esse neném. Caléu, olha o estado desse jacaré. Eita, meu Deus. Mas nem fica mais um pé, ó. Boa? Vai. Neném, me dá esse jacaré, cara. Ih, faz até brabo, ó. Dá aqui, mamãe. Solta, solta. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Solta, cara. Ai, meu Deus. Dá aqui, mamãe. Solta o jacaré. Larga, cara. Deixa eu jogar. Não deixa. Solta. Deixa eu ver. Mostra a linguinha como é que você fica. Não vai vazia? Vai. Eita. Ai, meu Deus. Não vai vazia? Não vai vazia? Não vai vazia? Não vai vazia? Não vai vazia?